Gente, começando um vlog no meio da rua. Ó, tá chovendo. A gente tá indo na farmácia e vai fazer mais algumas coisas. Eu vou gravando o vlog pra vocês, tá? Ó, gente, a Miri tá indo ali, ó. E tá chovendo, ó. Agora a gente vai na farmácia. Vou comprar algumas coisinhas de farmácia que é mais barato no mercado. Que sempre tem promoção, né? Tá chovendo aí? Gente, ó, aqui ó, tá na promoção. Eu gosto desse rosa. Ó, tá 5 reais. Eu gosto desse rosa. E esse verdinho aqui também. Esse eu achoinho também é bom. Acho que eu vou levar esse. Daí masculino. Será que esse aqui... Qual que é o masculino aqui, ó? Masculino não tem? Masculino? Masculino nenhum. Só esse verde aqui, ó. Esse verde é mais ou menos. Então leva esse? Esse verde é masculino? Não, masculino eu tenho. Leva dois pra você. Tu tem, Zudoraz? Eu tenho. É o pior de todos. Aqui, gente. Eu preciso de um... Sabonetinho íntimo. Mas eu comprei um que tá na promoção. Que foi 5 reais. Ah, Milita aqui com o Richard. Aí eu vou comprar... Vou pegar lá na frente. Você que vai comprar, né? Grave teste? 10 reais. Não, dessa vez eu não vou comprar. Comprar um pra tu, Milita. Aqui, gente. Se eu soubesse... Você quer um, Milita? Não, se eu soubesse, eu vou pegar isso pra você. Pega um. Tem aqui, não. Olha isso aqui pra tirar a maquiagem. Gente, olha isso aqui. Cadê? Você não gosta? Não, esse também não precisa. Não precisa? É, esse não precisa. Por que você dá risada, Milita? Gente, ó. Tem esse negócio aqui, ó. Que é um kit. Eu vou levar esse. E ele é 50 reais. Esse kit aqui. Estamos aqui na farmácia ainda. O Giuseppe tá aqui se achando. Olha aqui, Giuseppe. Mili? Mili? Não tá falecendo. Tava chovendo, gente. Agora tá um sol quente. O meus cabelos da Mili ficou só por dois. Gente, agora viemos aqui no Mercado Moreira. Vamos ver se compensa, né? Comprar nossas coisas aqui. Eita! Por que que é um mercado maior? Que mais opção? A Mili tá aqui. O Giuseppe tá ali. E o Richard tá ali no carrinho. Aí, vou mostrando pra vocês se a gente for pegar uma coisa. Porque o Mercado Grande aqui, né? Principalmente aqui na cidade, é sempre mais caro com o Mercadinho pequeno. Então, não sei se vai compensar comprar aqui. Se vai compensar comprar... Meu Deus, eu vi uma abóbora gigante ali. Se o Giuseppe ver, ele vai falar que é de Halloween. Olha essa pra ele. Vai, vai, vai. Aqui, ó. Abóbora. Olha o tamanho da abóbora. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha. É de Halloween. Olha o tamanho, mano. Olha o tamanho da abóbora. Aê, agora sim. Hã? Vou tentar pegar umas mangas. Vamos, Bram, Bram. Abóbora. Nossa, que contraste, mano. Deixa eu ver manga. Nossa, mas essa é toda. Deixa eu ver manga. Vamos embora, ó. Deixa eu ver. Ó, vai quebrar. Deixa eu ver. Pega quatro mangas, né? Quatro mangas. Tá bom? Faz uma manga, viu? Uma só, né? Olha o carro da banana. Che, che. Olha o meu bloco. Pega. Ele vai pegar melão. O Zé quer ver tudo, né? Pegamos já algumas frutas. Assim, gente, tem muita opção, mas eu nunca sei, ele sabe se eu vou comer ou não. Aí pegamos algumas coisas já. Ah, agora a gente vai pegar na parte de hambúrguer, né? Olha esse aqui. Vamos ver quanto que tá esse aqui, ó. Tem os preços aí. Ó, o Josef gosta dessas coisas também. Olha esse. Hã? Vou pegar batata. Vou. Torrejo? Vou colocar um peijão. A Mili tem que comer torrejo, gente. É sério. Fica molinho, né? Não, fica com gosto de beijoada. Gente, sentamos aqui pra comer porque eu não aguento mais de dor no corpo. Nossa, a gente caminhou tanto, gente. Na verdade, não caminhou tanto. A gente foi na farmácia e agora a gente veio aqui no mercado pra ver se compensava comprar aqui. Mas, na verdade, tô achando que não compensa mais. Pode ser? Tá. É, na verdade, já tô achando que nem compensa porque o mercado grande, gente, assim, é bem mais caro. Aqui na cidade, pelo menos, é assim. Quando eu compro lá perto de casa, eu compro aqui lá pra 300, aqui dá 400, 500 reais ou mais. E eu não vou pegar tudo porque é a compra da semana, né? Mas, assim, se eu fosse pegar tudo mesmo, ia dar bem caro a compra aqui. Eu peguei mais, glosei, mas sabe, a gente comer durante a semana. Ainda mais arroz, ceijão, carne, desculpa. E aí, pessoal, estamos aqui. E as gulosas estão aqui pra comer. Gulosas, eu tô com fome. Gente. Nós vamos comer hambúrguer. É, na verdade, eu não gosto mais de comer aqui, não sei por quê. Vamos ver hoje. É, na verdade, assim, padaria nenhuma tá me satisfazendo nos dias. Porque eu, não, é que assim, eu ando fazendo uns lanches tão bons que nada me supera, né? É verdade, né? Aqueles do que vocês viram no vídeo, aquele hamburguerzinho lá. O top. Parece do Mac. A gente tem que pegar um cheddar. É barato? Quê? 10 reais, ó. O cheddar era barato. E esfirra, essas coisas. Eu faço umas esfirras muito boas, gente. Quando eu como em outros lugares... O cheddar é bom com tudo, né? Não, não. Quando eu como em outros lugares, eu acabo não gostando, sabe? Porque, não sei, pra mim é que parece... Não sei explicar. Gente, agora vamos comer. O Jeff tá aqui brigando com o José, porque o José não quer comer a coxinha. E eu chantagei. Se não comer, nós vamos colher. O pai vai esfriar. Ó, pegamos hambúrguer. Já pegou um... O José pegou a coxinha e a Amílie pegou um hambúrguer com o Richard. Richard, você vai comer? Você vai comer? Meu Deus, que eu passei a faca com você. Opa! Gente, já saímos lá da lanchonete e estamos aqui... Cadê a Amílie? Amílie tá ali. Seguindo as compras... Na verdade, a gente não vai pegar mais nada, ó. E vamos ir pra fila agora. Daí a gente vai pra casa, né? Na verdade, eu queria passar nas lojinhas do Benz, né? Mas eu acho que não. Tchau, Bebe. Tô precisando de nada. Gente, chegamos em casa. Agora eu vou mostrar pra vocês o que nós compramos. Pegamos bastante coisa na farmácia, né? Porque... Coisas assim que a gente precisava. Esse aqui foi o Jeff que comprou pra mim, olha. Esse kit aqui pra pele, pra lavar o rosto. Ó, vem o protetor solar. E vem também o sabonete líquido pra pele, né? Ele é dessa marca aqui, ó. Actine. Eu nunca vi essa marca, mas é essa muito boa, gente. Porque ele foi R$50,00. Esse kitzinho pequeno aqui. Ele é de... Eu não sei. 40 gramas. É, 40 gramas. 60 ml o sabonete líquido. E o... O protetor é 40 gramas. Olha, foi R$50,00 esse daqui. Aí... Esse aqui. E aí o Jeff pegou também pra mim dois esmaltes, olha. Bem bonita essas duas cores aqui. Eu que escolheu. Ele que escolheu. Ó, gente, meu irmão tá horrível. O Jeff pegou esse aqui. E... Daí... Aqui, gente, ó. Pegou um sabonete íntimo. Peguei também dois desodorantes. Olha. Pra mim. Porque o Jeff já tinha, né? É pra te mostrar primeiro esse aqui. Daí a gente pegou esse algodão aqui, que é em discos. Que é pra mim tirar o esmalte, né? Já que o Jeff comprou o esmalte, aí ele pegou também isso daqui. Pra mim poder tirar. E... Pegou a cetona, ó. Pra mim tirar o esmalte, né? Fazer a unha. Só faltou a lixa e as coisinhas, né? No kit de unha. E... Ó, gente. Algodão e cotonete. Daí... É... Compramos... Duas pastas dessa daqui. Cadê a outra? Duas pastas. Dental. Muito boa. Isso aqui, gente, eu não sei como foi parar na cesta de... De compras. Acho que foi o Giuseppe. O Giuseppe tava me mostrando. Acho que ele pegou e acabou jogando na cesta. Mas eu não tinha pegado isso aqui. Mas foi R$13, foi baratinho. Aí... A Miri foi junto com a gente, né? Aí eu peguei um champuzinho, ó. Pro Giuseppe e um pro Richard de camomila. Pra cada um. Muito bom. Isso aqui, gente, tá pompom. Eu sempre via lá e nunca tinha testado, sabe? Cheirinho é ótimo. Aí, um pra cada um, né? E ele foi R$7,00, né? R$6,99. Os esmalte foi R$8,00 cada um. Que ele é da Dylos. Isso aqui foi R$5,00 cada um. Esse aqui foi R$4,00. Eu acho que, se não me engano, cada um. R$4,00. E esse aqui foi R$5,00. Tá, gente? Eu tô esquecendo de falar os preços, né? A acetona, eu não sei o valor. E esse sabonete íntimo que foi R$5,00. Mas deveria ter pegado mais um. Na verdade, eu acho que ele não foi R$5,00. Foi mais. Porque a gente pegou só um. Se pegasse dois, ia ficar na promoção. Ficou na promoção igual? Tem que vir na notinha. É, tem que vir na nota. Porque assim, era que nem o sabonete. Eu peguei vários sabonetes pra poder ficar na promoção. Que uma unidade era R$1,40, eu acho. E cinco unidades era R$0,95. Cada um. Aí, a gente pegou vários sabonetes também, olha. Da Nivea, que saiu a R$0,95. Da Nivea, muito bom. Então, eu acho que perto de casa, tá R$2,30, eu acho. E lá tava R$0,95. Só que tinha que pegar mais do que uma unidade. Eu peguei cinco. Logo de uma vez, sabonete um cheiroso. Muito bom. E o Jeff pegou também vários remédios pra dor de cabeça. Porque aqui em casa, a gente sempre precisa. Olha, ele pegou esse Torsilax aqui. Cadê o Zef? Tá, eu não vou. Esse daqui, gente, é pra dor muscular. E esse daqui é pra dor de cabeça, ó. Paracetamol. Eu sempre tô com dor de cabeça. Daí, o Jeff lá e tá. Eu acho que de farmácia foi isso. A gente comprou, achei que foi bastante coisa. Pode passar. É que assim, eu queria comprar mais coisinha. Aí, gente, eu não contente passei lá no Boticário. Porque assim, eu passei na farmácia. Mas não tinha a colônia que eu queria pro Zef. É que eu queria um que... Ei! Eu queria um que o Kevin usa. Que é do... Acho que é da Natura. Mas não é aquele Mamãe Bebê. É outra linha. Só que é da Natura. Aí, não tinha na farmácia. E eu passei lá no Boticário. Gente, isso aqui ficou... Uma faca no meu peito, sabe? Mas... Eu gostei muito do cheiro também. O Zef merece, né? Aí, eu comprei esse daqui, ó. Do Bote, gente. Olha que fofinho. Esse perfume. Do Bote. Eu amei. Aí, vem essa caixinha aqui, né? A caixinha normal. Não tá focando aí. Caixinha normalzinha. E com esse perfuminho maravilhoso. O cheirinho dele é ótimo. Aí, ele foi R$71,90. R$72. Mas assim, compensou, né? É muito fofinho. Aí, o Zef tava sem perfume. E eu fui lá e comprei. Isso daqui pra ele. Muito bom. Do Boticário. Agora, gente, tem as coisas de mercado, né? Que a gente passou lá e comprou algumas coisas de mercado, assim. A gente ia fazer a compra. Dessa vez, a gente ia fazer a compra do mês. Só que assim, eu achei que não ia compensar comprar lá. Aí, a gente comprou algumas coisas lá. Que eu achei, assim, que compensaria. E o resto, a gente deixou pra comprar aqui perto de casa. Que é arroz, feijão. Essas coisas que aqui é mais barato. Aí, eu vou mostrar pra vocês o que nós compramos lá, tá? Coloquei aqui, gente, algumas coisas em cima da bancada pra mostrar pra vocês. Pegamos batata. Banana. Aqui, suquinho pro Giuseppe, que ele já tomou. Laranjinha pra fazer suco. Aqui tem tomate. Salgadinho já tava aqui, gente. Que o Jeff comprou antes da gente ir pra lá. Bolinho, ó. Agora, eu vou colocar as outras coisas. Agora, eu coloquei as outras coisas aqui pra mostrar pra vocês. Tem hambúrguer. O Giuseppe pegou vários aqui. Aí, gente, eu peguei bastante da Noni pra mim diferenciado, né? Peguei esse daqui. É... Nunca nem comi isso daqui. Aí, peguei esse. Nem sei que tipo que é esse aqui. Peguei esse. De morango. E esse daqui de... Frutas vermelhas? Ai, sei lá, gente. Aqui tá, ó. Calda de frutas vermelhas. Peguei cinco desses daqui. Aí, aqui tem outro... Outra... Ah, e outro suquinho aqui, gente. Aí, o Jeff ia pegar pro Giuseppe aqueles sucrilhos, né? Só que aí, eu vi esse aqui, gente, que é coloridinho. Aí, o Jeff pegou esse aqui. Aí, aqui tem um pacote de batata frita. É de dois quilos esse aqui, eu acho. É dois quilos. Aí, peguei esse aqui também pro Giuseppe, ó. Esse aqui eu já mostrei, né? Aqui tá, gente, ó. Um melão. Cebola. Eu não sei porque que o Giuseppe pegou. Acho que é pra pôr na carne. Aí, o Giuseppe pegou esse aqui, ó. Que é tipo umas bolachinhas. Olha, ele veio comendo na estrada. Aí, tem manga. E aqui tem pães. E eu comprei no meu aniversário. A gente, eu amei esses pãezinhos. Que uma delícia. Eu comprei três pacotes, ó. O que você quer? Hã? O que que é isso? Aí, aqui, gente, tem dois todinhos, ó. Chocomil. E bolinhos. Aí, agora, quantas compras acabaram, né? Mas, a gente não terminou de fazer ainda. Porque tem que ir no mercado comprar aquelas coisas que eu comprei pra vocês. Arroz, ou seja, carne. Não compramos carne. Aí, vamos pegar. Eu não sei se vai aparecer nesse vlog, tá, gente? Porque eu não sei se esse vlog tá muito longo ou não. Aí, se tiver muito longo esse vlog, continua no outro, tá bom? Então, se eu não aparecer mais por aqui, vocês vão estar assistindo o resto desse vlog no próximo vídeo, tá? E aí, vamos lá.